Presidente Fatinha, hoje é um dia triste para o Rio de Janeiro, é um dia triste para todos nós. É um dia de lamento, é um dia de pranto, é um dia que a nossa democracia foi manchada com sangue. Não é um dia de nós pensarmos em adversários políticos, ideologias, posicionamento, é um dia de dor, é um dia de luto. Quero me solidarizar com o deputado Eleomar Coelho, querido, e dizer que o seu rosto abatido, a sua tristeza, é o abatimento e a tristeza de todos nós. Todos nós. Eu estou deputado, eu sou teólogo, eu sou um pastor, eu lido com gente desde 23 anos de idade, estou 53, e a morte da Marielle me pegou em cheio. Porque ela feriu a nossa democracia. Mas a morte da nossa querida vereadora, ela é reveladora para o nosso Estado e para o município. Que é aquilo que todo mundo vê, todo mundo sabe, mas ninguém consegue deter. Que é o poder paralelo. Que é o amor ao dinheiro. Que é o estabelecimento de um posicionamento utilitário, que ignora os seres humanos e as pessoas que precisam ser tratadas e procuradas e achadas para que elas possam ter um futuro. Quem matou a Marielle não acredita no futuro. Não acredita na democracia. Não acredita no pressuposto do amor ao próximo. Quem matou a nossa querida vereadora, acredita num estado teatral, numa mentira. Acredita que pela maldade, pela perversidade, vai ganhando espaço e vai ganhando corpo. Causando tristeza a muitos. A violência, presidente Fatinha, nunca foi e nunca será o melhor caminho. Jamais será. E nós não podemos aceitar isso. Então, eu quero me solidarizar com a bancada do PSOL, com o deputado Eliomar, que está aqui até o final, ouvindo todos nós. E dizer que isso, em relação a mim, que sou um lutador de muitos anos, de uma certa forma... Conclua, deputado. Já vou terminar. Para que a gente possa estar unido para enfrentar toda essa desgraça que a gente vê, que a gente sabe e não consegue deter. Mas eu acho que o sangue desses dois mártires falarão muito alto. Ela é aquele tipo de pessoa que, depois de morta, ainda falará por muitos anos. Então, está aqui a minha solidariedade, querido.